Bom dia outra vez, eu já tinha começado, então estamos a falar do dogma central da biologia e então este dogma central da biologia é passado nestas três, DNA, RNA e proteína, transcrição, tradução e que dá resultado a todas as proteínas que conseguimos ter. E então, portanto, este é o dogma central da biologia, mais tarde podemos ver o que acontece em biologia de desenvolvimento, há muitas teorias que são propostas e depois caem por terra, não só em biologia, todas as ciências há muito assim. Agora, o genoma humano e seu projeto, não sei se vocês já ouviram falar, mas a nossa sequência da ADN já foi toda sequenciada, nós já temos informação, vários consórcios, isto foi um esforço em termos de vários países e foi um esforço coletivo bastante grande, isto foi no princípio do século, nos anos 2000, não é? Mais ou menos, 2001, mais ou menos 2003, portanto, que conseguiu-se saber de vários países, foi feito quer no privado, quer no puro financiamento público, portanto, havia pessoas a trabalharem nisto arduamente, e máquinas, sequenciadores automáticos, de empresas privadas, e conseguiu-se que mais de 3 bilhões de pares de baços fossem sequenciadas, e houve mais de 100 mil genes que foram feitos, havia muitos bancos de dados, e portanto, temos o genoma sequenciado. Há muitas coisas que são sequenciadas, que não servem, nós pensamos que não servem para nada, chamado junk DNA, mas eles podem servir como elementos reguladores dos genes, portanto, podemos, agora, o que é que nós, eu até uma vez fui em Inglaterra, porque eu fiz uma doutramenta em Inglaterra, fui ao Welcome Trust, que é uma fundação tipo o Champalimau, ou assim, e havia uma exposição em que tinha assim uma biblioteca enorme, mas o que é isto? Ah, isto é o DNA, a sequência DNA, os livros que nós já sabemos a sequência, mas não sabemos para o que é que, é como tivéssemos esta biblioteca, mas não sabemos ler. Estamos agora a arranjar ferramentas para ler todos estes livros, e é o que acontece com isto, com o DNA. Agora já se sabe muito mais, já se sabe isso tudo, mas isto, vocês, ao ouvir dizer o João, que tinha uma, que vocês têm bioéticas, isto, e levanta questões éticas, legais, sociais, e vocês estão a ver o que é que está a levantar com o Covid, passos de que, portanto, vocês estão a viver agora, eu dava esta aula antes, antigamente, e as questões éticas, legais e sociais, pronto, nós dizemos, está bem, é ética, mas agora discutimos isto no telejornal todos os dias, não é? Esses assuntos vêm à baila com o Covid, portanto, a ciência veio para ver. E, claro que nós, para fazermos estudos, para estudarmos a Biologia e o Desenvolvimento, fazemos clonagem, isso tudo, mas antigamente, a clonagem, podíamos estudar, fazíamos clones em irmãos, em gêmeos, então, podíamos ter gêmeos fraternos, gêmeos idênticos ou semi-idênticos, quando tínhamos dois espermatozoides e um óvulo, mas, portanto, o que é que viemos? Comparávamos clones e depois viemos como é que o ambiente atuava, como é que eles tinham o DNA supostamente igual e estávamos a estudar as interferências entre eles, mas nem tudo se resume à genética, o ambiente é muito, 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 muito importante. E, portanto, eu doutorei-me em algumas fases do desenvolvimento embrionário, chamadas a gastrolação, vocês já devem saber isso, e principalmente no sistema nervoso. E no que é que fazemos? Nós podemos fazer uma análise cromossómica, ou DNA, ou quando há uma eupologia, vocês sabem o que é que é isto aqui, João e Sérgio, esta estrutura aqui? Os cromossomas. Os cromossomas, e chama-se uma análise de cari, cari, não é de caricas, é um carió, sim, um cariótico. E, então, eles são alinhados, emparelhados, e há neoploidias, pode haver doenças nervosas, nervosas do sistema nervoso, ou cognitivas, como o Alzheimer, o síndrome de Down, que é a trissomia do cromossoma 21, que em vez de ter estes dois, temos os 23 pais de cromossomas, e aqui temos mais um cromossoma. A esquizofrenia, mas isto também tem a ver, é genético, mas tem a ver com vários fatores ambientais, e pronto, isto dá tudo para extrapolar-nos para o Covid. E o Ella, que não sei se vocês sabem quem é, o cientista muito famoso, foi muito famoso, eu acho que ele é o máximo, há um filme agora, até com ele no, acho que é no Netflix, do Stephen Hawking, da vida dele, e isso tudo, que ele tinha a esclerose lateral amiotrófica, e estas doenças podem ser todas analisadas com o cariótico. Então, qual é a célula primordial, devem vocês saber, a célula que todos nós falamos, os neurocientistas gostam de saber, é a célula do sistema nervoso, é um neurónio, que tem o seu núcleo, tem essa estrutura nuclear, depois tem a bainha de miel, o axónio, esta estrutura longa, e as várias dendrites, os terminais nervosos. Portanto, o que é que acontece? Temos este neurónio, que vai, que tem aqui no sistema nervoso central, no encéfalo, existem várias, a massa cinzenta, a matéria cinzenta e matéria branca, e o que é que acontece? O neurónio, como uma célula normal, tem ADN, e tem genes, e aqui, por exemplo, nesta figura, pode-se ver que há genes que são expressos, quando queremos mover uma área, quando ativamos um pensamento, e se há muitas técnicas, os eletrocefalogramas, outras técnicas agora de neurogenes, e todas as técnicas podemos ver vários neurónios a disparar. Então, antigamente, tínhamos um conhecimento em que era a zona do hipotálamo, a zona do neuro, a zona da fala, a área de broca, essas todas, mas agora, com as técnicas que temos a ver, que estamos a detectar, estamos a ver que essas áreas já não respondem a novas áreas do cérebro que são ativadas, e há vários genes a serem disparados, portanto, isto é, e há o Human Brain Project, outros, enquanto que havia, no princípio do século XXI, houve o genoma humano é que estava a ser sequenciado, agora, com o Human Brain Project, estes projetos, estes consórcios internacionais, que até Portugal está representado na Fundação Champalimau, estão a ser, e não sei se vocês já foram falar do Rui Costa, ele está altamente envolvido nestes projetos, sobre que regiões e como, e até reproduzir, agora estamos a falar em inteligência artificial, reproduzir computadores que façam a função do cérebro, portanto, isto são muitas áreas que estão a ser envolvidas. E quais são as ligações? Isso vocês já devem saber, desde o liceu, são as sinapses, em que os neurônios comunicam uns com os outros, têm uma membrana pré-sináptica que lhe aberta o neurotransmissor, eu estou com a adrenalina, estou aqui a dar uma aula, não é? E que liberta o neurotransmissor na fenda sináptica, e depois na membrana pós-sináptica temos as proteínas recesadoras. E o que é que isto desenvolve? Eles libertam e estimulam um sinal elétrico, um potencial de ação. Por isso é que nós temos, ah, estás elétrica, estás nervosa, nós estamos a disparar potenciais da membrana, disparam um sinal elétrico. E agora, eu estudei isto tudo e tentei estudar, vou-vos vender o meu organismo dele, o organismo com que eu fiz o doutoramento. Este peixinho, é um peixe de aquário que vocês podem comprar em qualquer loja de animais, mas é de água quente, chama-se, o seu nome científico é Daniel Aurério, e é muito popular em mecanismos celulares e moleculares que vocês vão ver. É barato, é fácil, está no, nas, 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 na, só precisa de um aquário, claro, com os filtros e com essas coisas todas. A sua maturidade sexual chega aos 3 meses e uma fêmea pode gerar centenas de ovos de uma só vez. Eles têm sistema imunitário, portanto, pode-se estudar cancro, estudar neurodentos, estudar modelos de infecção. Eu estive envolvida a escrever um artigo de micobactéria e tuberculose. Portanto, pode-se estudar várias doenças com este peixinho. Há estudos a serem feitos de, penso, não sei se o Covid está a estudar ou não, mas tem um sistema imune inato e adaptativo, tem genes antivirais, e agora está muito à xenotransplantação, que é uma técnica que está a ser desenvolvida também cá em Portugal, que é para estudar o cancro, na Fundação Champalima vai ver um workshop, mas eu sei que é 1.500 euros para fazer, para estudantes, não sei quantos mil euros para outras pessoas, portanto, mas passo a publicidade, mas é uma amiga minha que vai dar este workshop, e o que é muito importante é que a fertilização, vocês já vão ver, eu passo um filme, eu vou mostrar os filmes todos no intervalo, a fertilização é fora do outro, eles são transparentes, é como consegue-se ver as estruturas e de rápido desenvolvimento, vê-se de uma célula até as diferentes estruturas, e é muito fácil manipular, não é assim tão fácil, mas é muito mais fácil do que ratinho, do que os outros embriões, não é tão... O que é mais resistente, não é? É, porque tem uma... eu prestei os nomes em inglês, o corian, que está à volta de uma célula só, a mórula, a epibolia, o tailbud, os chómitos, quando já aparecem os chómitos, e eles conseguem-se com fórceps, com duas pinças, rebentar o corian e manipular, e eu fazia transplantes nestes estadios, de uma célula para outras células aqui, para outros, e transplantes para os olhos e assim, depois eu mostro os filmes todos no fim. Então há experiências de super expressão, e a gente está de andar lá para dentro, fazer xenotransplantes, fazer transgénicos, fazer morfolinos, pronto, transgénicos, os xenotransplantes é, por exemplo, pegar um tumor humano e pôr dentro do embrião e ver como é que o embrião reage, ou um embrião de peixinho reage a esse tumor externo, como é que ele se comporta, e fazer a análise toda, quer de conforto focal, quer de marcadores. Depois, transgénicos, vocês sabem, morfolinos é tipo um bloquear a expressão de um determinado gene, os transplantes que eu já falei, isto tudo com o embrião em vivo. O índice de tudo, tínhamos que já fixar os embriões, não sei se vocês já ouviram falar, a expressão do RNA de um determinado gene, mas aí tínhamos que montar os embriões. Mas isto tudo são experiências em que podíamos ver os embriões ao vivo, e se os marcalharmos com Green Flores Protein ou Cherry, víamos os embriões vermelhos ou víamos os embriões verdes. Mas isto eu mostro destes filmes, porque eu não consegui pôr na apresentação, mas agora queria dizer, nós tentamos identificar mutantes, o que é que se conseguiu fazer? Conseguiu-se identificar que um gene mutante corresponde a uma determinada doença ou interações de várias doenças. Eu consegui, eu trabalhei numa cascata genética, o WING, não sei se vocês já ouviram falar, ou a WING, e então fizeram-se dois grandes screens, em que identificaram-se 1.500 mutantes que responderam a 600 genes, e faziam mapas de linkage, em que se fazia a colunagem de posições nacional, e ia-se pares de base a pares de base, isto era muito antigamente, muito, eu ainda fiz usando marcação radioactiva, e vendo quantos pares de base, era uma coisa, agora é tudo muito mais rápido. Mas isto foi quando, há 15 anos atrás, quando eu fiz o meu doutoramento, tentávamos ainda fazer, agora já o ensemble, técnicas bioinformáticas que fazem todo este trabalho, mas a colunagem de posições nacional foi utilizada num princípio. E então, eu, no meu doutoramento, identifiquei muitas cascatas de genes de envolvimento, especialmente em efeitos de gastrolação. E porquê? Portanto, isto agora, já vos vendi, elevada a fecundidade, tempo de geração, rápido, transparentes, não havia técnicas muito evasivas, e depois, agora é que eu vou vos falar, da comparação com os irmãos e das regras de Mendelianas. E um dos grandes screens que o laboratório estava envolvido, era em Tübingen. Eu não cheguei a ir lá, mas muitos colegas, as colegas meus chegaram a ir lá. E então, estes screens, o screenar é como selecionar, uma pessoa vê muitos embriões e vê onde é que está o defeito, e então eram utilizados raios gama para fazer as mutações no esperma, o V, que é aquela, o V, nós sabemos que até pode desplotar o vírus do herpes, ou a luz, o V, provoca mutações, até pode levar o carcinoma, não é? E é a Tiel nitrozureia, ou é a NU, que provava essas mutações, fazia-se a fertilização in vitro, e ia-se ver a F2 e F3. E isto é básico, portanto, vocês podem ver que a mutação era feita nesta geração, e depois na F1 cruzávamos os filhos, aqui era o portador da mutação, na F2 tínhamos depois, então, a descendência dos selvagens e dos portadores da mutação, e depois um quarto seria totalmente selvagem, dois quartos seriam os portadores, e este apresentaria a mutação. E assim que se faz o screen, o screen podia ser feito com valedíssimas técnicas, mas íamos ver o defeito, íamos ver se nós tínhamos realmente provocadas mutações, se um quarto da geração F3 apresentava os sintomas, sei lá, de ter olhos mais próximos, de não ter olhos, que vocês vão ver isso num dos filmes, Masterblind, há nomes giríssimos, que vocês já devem ver, em biologia de desenvolvimento para os genes, eu trabalhava com um gene que é o gene flamingo, por isso tinha montes de flamingos, portanto, há genes que são fantásticos, e têm nomes um bocado a ver com o desenvolvimento, mas que têm história, Sonic Hedgehog, há nomes de genes de desenvolvimento que são realmente só vindo da cabeça dos cientistas. Mas então, o peixe de zebra tem 25 cromassomas, e este é que nos moléculinares, e agora, muita bioentvermática, posicionou centenas de genes nos cromassomas do peixe de zebra. Mas pronto, claro, como tudo, o peixe, o ratinho demora mais, mas o peixe de zebra, tem um senão, é que tem duplicação de genes, e nós podemos fazer, vocês sabem, João, sabes o que é um knockdown? Não, para cá se ia perguntar, não. Um, 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 não é knockdown, é um, um knockout, um ratinho knockout, é um ratinho que foi silenciado, para um determinado gene. O que é que acontece? Esse ratinho, foi, fizeram-se biologia por biologia molecular, construct, eu penso em inglês, construiu-se, por técnicas moleculares, tentar silenciar um gene, e isso, nestes peixes de zebra é mais fácil, porque eles são resistentes, é fácil levar embriões, ele vem embriões e peixinhos na mala, de um país para o outro, de Dresden, para Lisboa, para Londres, andei sempre com assim, a levar, e eles aguentavam na mala do porão, mas, o que é que acontece? Nós tentamos silenciar um gene, com os morfolinos, que trapam, que são, que tavam, e são injetados, mas, às vezes, eles têm, eu, o flamingo, tinha flamingo, um, dois, três, quatro, e eu só descobri isto no final do meu doutoramento, e então eu estava a silenciar o um e o dois, e o quatro ainda estava lá, por isso eu via sempre ele normal, com dois olhos, ou duas, ou, eu era nos movimentos embrionários, e eles conseguiam sempre correr bem, o wild type pareciam sempre selvagens, porque eu não conseguia fazer knockouts, para os meus, para os meus, para o meu gene, então era uma frustração muito grande, mas, mas então, e pronto, é o que acontece, que há muito isto, alguns genes, não é bem assim, consegues fazer, há duplos mutantes, que já vos vou mostrar, mas, ou triplos, e outras coisas, pode-se brincar muito com a genética, e, e isso agora já está muito desenvolvido. Os genes, são todos em letra minúscula, e em itálico. Portanto, é um modelo fantástico, eu adoro peixe zebra, e adoro dar esta aula, e porquê? Porquê? Porque eles são, o que é que vocês acham que, eu faço sempre estas perguntas, o que é que eles têm comum com os humanos? Porquê é que vocês acham, por exemplo, há doenças como o lábio leporino, e essas coisas, o que é que é comum deles, que a gente até detesta, e que o bacalhau está imenso, não é? Passámos esta, o que é que eles têm de comum connosco, com os humanos? Sabe João? Sabe Sérgio? O embrião é bastante semelhante? É semelhante, porquê? Está aqui escrito no slide. O que é que são vertebrados? Eles têm espinhas, eles já são vertebrados, e o que é que geralmente acontece na genética? Claro que o ratinho, mas a genética, houve um grande impulso da genética, com o canibal modelo, não sei se vocês já tiveram o organismo dele, se estudaram, há aula sobre isso? Qual é o modelo que até recebeu o Perno Nobel, e que até é utilizado para distância? Também falamos. Isto é revisões, esta aula está a ser boa para revisões. Não foi Drossof. É a Drosófila, a mosquinha do vinagre, é um, os elementos P, é bombástica, é ótima para estudar, fazer cruzamentos, ver as mutações, a cor dos olhos das moscas, as formas das asas, e a genética é facílima, é, elas vivem um tempo muito rápido, consegue-se fazer cruzamentos, cruzamentos muito rapidamente, têm-se muitos embriões, só que eles não são vertebrados, e isso coloca um grande entrave, não há uma grande homologia, o genoma não é tão semelhante ao nosso, portanto, claro que é muito, é muito boa, tem imenso poder, mas não é, não é semelhante ao nosso. Agora, há uma parafernália de base de dados, isto também existe para drosófila, para isso tudo, agora, isto são profissões de futuro, que vocês devem ter, ser data scientist, trabalhar com bases de dados, eu sei que são muitas horas ao computador, mas eu e a Patrícia também já trabalhámos muitas horas ao computador, e não somos data scientist, mas, mas trabalhar nestas, nestas plataformas, dominar, vocês de sequência fazem gaming, jogam online, portanto, isto também é tudo um bocado assim, é um bocado estas, estas plataformas, um bocado é importante. Isto não é para vocês saberem, é só para dizer que eu publicei um paper, eu tenho que autopromover, utilizar estas aulas, eu consegui publicar na Neuron, foi muito político, envolveu imensos segredos, imensas coisas, mas eu fiz a super expressão, agentei a RNA do receptor, desta via não canónica, e consegui publicar, porque, porque, parã, dei origem a um peixe, com um terceiro olho, isto parece uma história de flipa, vá com Deus, não é? De repente, mas foi tudo por acaso, e foi, parecia, foi, tenho histórias que dava para contar um filme, mas parecia, uma, que com um gene, e era francesa, e depois havia um japonês, e depois havia, que era o meu chefe, e depois não queríamos dizer quem tinha sequenciado, foi assim, umas histórias, um bocadinho, diferentes, e de filme, mas como tínhamos este peixe com três olhos, e não sei se vocês sabem, o terceiro olho é muito utilizado, até, eu faço yoga, a imensa yoga, e já fazia durante o doutoramento, mas o terceiro olho, é sempre, aquele sim do chakra, da sabedoria, da iluminação, e isso tudo, portanto, é super místico, e eu ter feito um terceiro olho, sem ser místico, vocês, eu posso dizer, que eu sempre, desde que voltei, a minha objetiva, era chegar à Fundação Champalimô, vocês já ouviram falar, da Fundação Champalimô, não, João, certo? Sim, 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 e o que é que, o Champalimô, não sei se vocês sabem, um bocadinho de história, o Champalimô, era um, um empresário, muito ganancioso, 5%, não quer dizer ele, mas ele fez uma fortuna muito grande no Brasil, e em outros sítios, e depois ele morreu cego, e, e eu pensava, eu, com este, o que é que vocês acham, que com este peixe, eu pensava, eu vou trabalhar para Champalimô, porque eu fiz esta experiência, eu vou entrar na Fundação Champalimô, logo, vão-me abrir portas, eu, acabei o doutoramento com 28 anos, vão-me abrir portas, eu vou entrar na porta principal do Champalimô, porquê? O que é que vocês acham, que este peixe com três olhos, podíamos fazer? Se eu tinha, o, o, o DNA, para, para fazer isto, para conseguir um terceiro olho, o que é que, vocês acham, que, se o Champalimô morreu, e deixou o dinheiro todo, para o Leonor Beleza, sabem quem é o Leonor Beleza? que é a Presidente da Champalimô, se ele deixou este dinheiro todo, para, 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 para tratar, eu pensava que era, ao princípio, e muita gente pensava, agora toda a gente sabe, que é cancro, e, e, e já está estendida, o IGC, o Instituto de Cuba em Quintessências, está a fazer parcerias, em muitas outras áreas, mas eu pensava, pronto, eu vou dizer, já que, vocês não dizem, se nós, purificámos, e produzimos, a partir deste DNA, outras proteínas, segundo aquele dogma, dogma, de tradução, transcrição, tradução, nós podemos produzir proteínas, contra a cegueira, genes, que para produzir bastonetes, proteínas da, da córnea, da, das várias, das várias células, que estão envolvidas, no, no sistema visual, portanto, isto é super poderoso, eu, eu pensava, eu descobri, eu agora, sou, sou, super, doutora, eu vou conseguir, chegar à fundação, claro, aquilo, é muita política, também, não é, e vocês sabem, como é Portugal, mas, mas, eu pensava, que eu ia conseguir, chegar lá, portanto, mas agora, eu estou muito mais feliz, pode ser, como dia, aos 60, aos 70, eu consiga chegar lá, mas o que eu estou a fazer, neste momento, está-me a preencher, muito mais, e, ah, isto é o exemplo, das green, os transplantes, que vocês podem ver, e, 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 então, uma fêmea, que é mais barrigudinha, podem ver aqui, isto era como eu vi as fêmeas, e os machos, que são muito mais, ah, ah, esguios, e como é que se podem fazer os transplantes, agora, só para exemplo, ah, vou-vos mostrar, ah, aqui, ah, uns filmes, por exemplo, ah, desculpa, Filipe, acho que tens que, deixar de partilhar esta, e partilhar novamente, ah, está bem, está bem, espera aí, ah, eu vou partilhar, pronto, isto, eu vou mostrar, enquanto isto está a rolar, um antigo colega de laboratório, fez um paper, e fez um filme, e postou no Facebook, é como, ah, o conhecimento já não está só no neuron, na science, e na cell, e pode-se fazer apresentações de PowerPoint, é que era sobre o tamanho dos olhos, de, se um olho, ah, ah, consegue, como, como é que nós temos dois olhos de exatamente o mesmo tamanho, e ele fez todas as experiências, ah, escolheu as figuras, fez o texto, e postou no Facebook, ah, portanto, ah, o conhecimento já está por toda a parte, o conhecimento não está só na science, só na neuron, e ele foi, pôs as experiências, pôs este estudo, e pôs no Facebook, e partilhou assim, um conhecimento, por isso, eu tenho amigos cientistas, que o objetivo deles é ter um paper na Nature, e eu acho que já não é assim, porque as coisas já não estão assim, ou, eu já publiquei um capítulo de um livro na Nature, na Springer Nature, e por isso não me aconteceu mais nada, não me cresceu mais um olho, as coisas estão, isto eu quero que vocês tenham esta noção, o desenvolvimento já está, o conhecimento está por toda a parte, e vê-se que os, o consegue-se chegar, e eles conseguiram ver que há um mecanismo de compensação, que os animais desenvolvem para ter há sempre, eles aqui veem os mutantes, como eu vos mostrei, as regras mendelianas, os duplos mutantes, ora, e aqui um mutante que nem sequer tem um olho, portanto, consegue-se ver isto muito bem, outros que têm olhos muito grandes, e eles conseguem ver, isto é só para vos mostrar, como é que se consegue construir uma história, e isto tem, são segundos, mas que leva anos a ser construída, e como o Facebook consegue desmoronar todas estas coisas, estas redes de publicação, mas pronto, e isto era um exemplo que eu vos queria mostrar, e revela como é que eles podem tentar, o ambiente às vezes pode provocar cegueira, tentar ter problemas nos olhos, e eles conseguem fazer isto, portanto, é isto. Agora, vou-vos mostrar o filme do desenvolvimento do peixe-cebra, estão a ver? É isto que eu chegava de manhã às oito e meia, eu punha os meus peixinhos a fertilizar, a fecundar, a fertilizar a estutro, e depois na incubadora a vinte e oito graus, conseguia ver o desenvolvimento do peixe-cebra, com a parte anterior, e a parte posterior, eles chamam-se tail bud, bud, cauda e cabeça, e vê-se a formação da parte anterior com os olhos, os sómitos, isto tudo, e o corian, e eu depois tinha que fazer, descurionar, como nós dizíamos, os embriões, e manipulá-los, e fazer esta parte toda. Isto é só um exemplo. Mais aqui um exemplo. Aqui marcou-se o sistema nervoso, estão-se a ver as escalas nervosas todas, não sei se foi cherry ou foi green flores, mas pronto, e vocês estão a ver o potencial isto, em confocal, é muito poderoso, ter os embriões, eu à sexta-feira ia para o confocal, fazia as minhas experiências, e via, tenho saudades do confocal, é uma sala escura, mas eu sinto saudades de fazer filmes com o confocal, e depois ter lá o técnico, e dizer, ah, Ben, Ben, ajuda-me a fazer estes filmes, e assim, mas depois era uma sensação de fazer nos lab meetings, mostrar os filmes, pronto, eu aprendi, eu acho que eu aprendi, aprendi muito sobre computadores, porque, porque, tinha, tinha, estas, estas, deu-me facilidade a trabalhar com PCs, com Macintosh, agora tenho, um Macintosh, tenho, um, isto é, outra vez em confocal, dá para marcar, células, ver onde é que a célula vai, portanto, e, sem ter que esperar muito os ratinhos, também se usa confocal com drosófila, com mosca do vinagre, mas, isto tem um poder muito grande. Nós não estamos a ver, filmes, ah, espera aí, estás a ver? Não. Agora sim. Portanto, é assim, eu, eu, tenho saudades de fazer, mas o que acontece é que, eu fiz muitas coisas, e, por exemplo, eu fiz no ano, 2001, ou 2002, e, só tive o retorno em 2009, por exemplo, só foi publicado o artigo em 2009, o que é que acontecia? É uma espera, é uma política, é um trabalho, isto, isto, há 15, portanto, estamos em 2021, há 20 anos, não é? De 2022, não é? Tínhamos que esperar, era muito, era muito, muito desgastante, e muita política, mandar para a frente, para trás, os reviewers, que são as pessoas que revêm os nossos artigos, que às vezes são os nossos competidores. Agora também se ouve muito falar nos peer reviews, e se... Pois é, por causa do Covid. Pois, e toda a gente sabe o que é a Lancet, e toda a gente sabe o que é essas revistas, e a Nature, portanto, é super habitual. Eu gosto que eles também, eu costumo lhes dizer, que o biólogo faz tudo, e a gente sabe fazer tudo, pronto. Mas o doutoramento, não é como o Ross dos Friends, o Ross dos Friends tinha um PhD, um doutoramento, e os amigos achavam que ele era um bocado estranho, não é? Mas, eu acho que o doutoramento em ciência, faz-nos ter capacidades, e valências, que não é por sermos uns cientistas loucos, toda a gente, agora no meu trabalho, pensa, ah, é flipa um bocado psycho, assim, mas não, deu-me capacidade de trabalhar com PCs, com Macintosh, de falar, mas isso deu-me, devo tentar traduzir, que eu gosto muito, a minha linguagem, para pessoas que não têm nada a ver com ciência, porque eu fiz agora um percurso, desde que voltei para Portugal, e eu sabia que queria trabalhar em Neurogenesis, mas eu já estava um bocadinho cansada, de trabalhar em bancada, porque é muito sozinho, é um percurso bastante solitário, se encontramos pessoas que são comunicativas, como eu sou, e a Patrícia, e gostamos disso, é um bocado solitário, e então, o que é que eu consegui fazer, eu fiz um curso, agora, já há muitos, se vocês gostam, de comunicação de ciência, já há muita, a Nova, o ISEG, até a Faculdade de Ciências, tem agora, uma pós-graduação, em comunicação de ciência, e, e então, pode-se fazer em verdade, e eu agora tenho uma carreira, de comunicação de ciência, eu fiz o, a pós-graduação no ISEG, não havia nada em 2008, não havia estas pós-graduações todas, e segui, este percurso, de pós-graduação, de comunicação, no ISEG, e fui para o Instituto Cúbico de Ciência, a trabalhar no gabinete de comunicação, na parte de educação, e então, agora, é que venha, vou-vos mostrar, espera aí, estão a ver, onde é que está, conseguem ver? Sim. Isto é diferente, então, agora, é que eu vou tirar uma fotografia, esperem lá, que eu estou no PC, e sei trabalhar com o PC também, vou já pôr a fotografia aqui, porque toda a gente pergunta, que eu sei trabalhar com diferentes programas, pronto, já fica aqui guardada, e então, vou-vos dizer, que, portanto, eu trabalho, na, o IMCA, e vocês perguntam, agora vou vender o meu peixe, vou ser um bocado mais comercial, e o que é isto, o IMCA? O que é que, já ouviram falar, nunca ouviram a música, eu sei que as cestecas estão fechadas, e quem foi, o Urban, naquela semana, apanhou Covid, na semana, antes das cestecas fecharem, que os meus primos, foram todos à discoteca, o meu primo, foi a primeira vez à discoteca, e apanhou Covid, e então, há uma música, que é o IMCA, que já vos digo, o que é que quero dizer, é uma organização, não governamental, e eu trabalho, num projeto, chamado mais coeso, e então, isto é o empoderamento dos jovens, de jovens como vocês, ou um bocadinho mais novas, eu vou-vos explicar, o que é o IMCA, muito rapidamente, e a sua sede, a sua sede, a maior representação, está em Setúbal, e eu, sou a técnica, de um projeto, mais coeso, e ele tem, um propósito, objetivos, e uma linha temporal, e várias questões, então, o que é isto, o IMCA? Ele, foi fundado, em 6 de junho, de 1844, e eu, e eu, espanto-me um bocado, ouvir, o que é que, as pessoas não sabem, o que existe, o IMCA, quer dizer, Young Men's Christian Association, e eu, por acaso, até sou budista, mas trabalho, numa, associação, cristã, não é? É laica, não é? Ela é laica, porque acolhe qualquer religião, credo, mas está presente em 120 países, eu já estive em webminares, que estavam em imensos países, representados africanos, de toda a África do Sul, isto é uma grande vertenda anglo-saxónica, Desculpa, interromper-te, mas agora já não está exclusiva a homens, pois não, rapazes, eu também tenho. Não, existe, a minha mãe, eu vou-vos dizer, eu sempre sou, porque não é sempre sou, a minha mãe trabalhou como nanny, em Inglaterra, nos anos 60, e a minha mãe trabalhava para o Women, Young Women Christian Association, a chefe dela era, fazia trabalho voluntário, na Men, na Women Association, e era médica lá, e eu, todos os dias, quando trabalhava em Gower Street, em Londres, nessa região, era mesmo no centro de Londres, ia almoçar ao IMCA, à Cantina Indiana, então é sempre soube, é porque há quatro pilares, eles têm 60 milhões de pessoas, 750 mil profissionais, e um milhão de voluntários, e então eu ia almoçar todos os dias, porque eles têm, é, hospitalidade, que é, vou-vos, posso mostrar, eles têm uma missão, em Portugal, foi após 25 de Abril, que foi fundada, e tem já 600 em Setúbal, portanto, e nós vamos querer descentralizar isto, e então, eu ia sempre almoçar, e, aponham mil famílias, acompanhadas por mês, tem 100 profissionais em Setúbal, eu nunca pensei que havia, tu sabias Patrícia, que tinha tanta gente, somos 100, não é 20 ou 30, é uma estrutura mesmo organizada, e é uma referência para crianças e jovens, e é um movimento social, para capacitação dos jovens, para o seu desenvolvimento pessoal, e criação de valor nestes jovens, portanto, é até um papel super importante, e agora é que vem o tal, os pilares, respeito, respeitamos todos os credos, esta coisa laica, responsabilidade, nós assumimos uma responsabilidade, temos uma honestidade, claro, há sempre aquelas white lies, não é? Aquelas coisas, solidariedade, apoiamos todos os jovens, e otimismo, tentamos manter uma perspetiva otimista, e tentamos, e apoiamos, aqui está, o que é que acontece no IMCA, a música que vocês veem, vem dos Village People, que é o IMCA, é o otimismo, e o exercício físico, portanto, é apoiar as crianças e a juventude, tem creches, infâncias e até eles, que estão todos fechados agora, tem educação e formação, mas tem, é uma mente sã, corpo sã, há muitos professores, pessoas com o curso, com formação em educação física, há pessoas com formação em associação social, porque há um centro comunitário e RSI, que o rendimento, eu não sabia, pronto, eu nunca tive, eu já estive desempregada, mesmo com doutoramento, mas eu achava muito injusto, que havia pessoas que recebiam, e estavam desempregadas, tinham rendimento social de educação, e eu nem sequer tinha direito a esse subsídio, porque era considerada como uma faixa diferente, mas há pessoas que vivem, só os chiganhos, pronto, podemos falar, agora isto é o politicamente correto, não é? Mas que vivem com o rendimento social de educação, e há voluntariado, eu agora estou a trabalhar mais nessa área, e o que é que acontece? Em Setúbal, eles têm uma quinta, não é uma quinta, é um espaço na Serra da Arrábida, onde têm bangalôs, e utilizam para a hospitalidade, e a Inglaterra, ia a esse, ao IMCA de Londres, que era muito, eles tinham muitos rendimentos, porque ter um quarto em Londres, arrendar um quarto em Londres, era caríssimo, portanto, muitos dos rendimentos da IMCA, vêm da hospitalidade, claro que estes bangalôs, não são baratos, na Serra da Arrábida, numa reserva natural, passar um fim de semana assim, não é para todos, não é? E é uma das maneiras, mas isto é uma ONG, temos que tentar obter rendimentos, não só, claro que o Estado, é o nosso principal financiador, não é? A segurança social, mas, mas também nós tentamos promover eventos, arranjar dinheiro de outras formas, fazer crowdfunding, fazer engariação de fundos, mas pronto, é uma ONG não governamental, é uma organização não governamental, isto é só números, mas pronto, é que nós chegamos a 582 crianças, mais de uma centena de jovens, a fazer ginásio, explicações, e outros clientes, noutros programas, piscina, temos, eu nestes últimos meses senti-me uma privilegiada, à hora de almoço e a nadar para a piscina, nesta altura. Que bom. Sim, foi super, temos o Centro Comunitário, o RSI, e o que é isto, o projeto mais coenço? É um projeto que foi o meu presidente, que é o Luís Sebastião, candidatou-se a uma organização a fundos do 2020, agora vocês, para a vossa geração, é o Portugal 2030, que estejam conectados, vão fazer pesquisas sobre Portugal 2030, porque vão entrar nesses financiamentos, isto é um financiamento que já aconteceu, isto está tudo legal, tem um orçamento, a data prevista de fim, o que é que acontece? Eu sou um IFP, não sei se vocês chamam o que é um IFP, que eu estou, estava desempregada, e o programa do Oris Portugal 2020, abrangeu-me, e contratou a MIE, e é uma técnica de química, portanto, em gerar empregabilidade, e nós estamos a tentar gerar empregabilidade, para jovens, nós temos ideias, voluntários, que passam de voluntários, e que mais tarde, fazemos parcerias, com empresas, onde jovens possam fazer os seus estágios, portanto, nós somos a massa cinzenta, que vai gerar também, mais emprego, é um programa de empregabilidade, e já temos a organização, isto já está um bocado definida, já tem uma coordenadora, já tem outros colegas, na área das engenharias, mas o que nós desenvolvemos, é elevar a capacidade técnica e pedagógica do IMCA, internamente e externamente, através de pessoas internas e externas, com um novo projeto educativo, e eu este verão, já utilizei coisas da Wonder Science, para, portanto, isto já está feito, algumas novas abordagens, já desenvolvi o portfólio de experiências, e atividades pedagógicas, e desenvolvi durante o verão, workshops, e ateliês, para estes jovens, dos ATE's, do programa de verão, estive a trabalhar muito, durante estes últimos seis meses, mas muita coisa ainda falta por fazer, principalmente na área de educação ambiental, no Alambre, que é o campo de férias, na área de educação ambiental, e temos a ter o bold, bold, somos corajosos, temos que, queremos comercializar, um kit didático, com experiências, vocês já ouviram falar, da Science for You, ou já, nós temos uma parceria, não sei muito bem, como é que é, mas, temos, queremos desenvolver um kit, e se calhar, se alguém, se tivermos jovens, voluntariados, a trabalhar connosco, se eles podem fazer estágios, nessa empresa, ou não, mas isto ainda são muitas ideias, que temos que, acertar, e, agora, só vos queria dar um highlight, porque, já ouviram falar de STEAM, que eu, eu sou uma técnica de STEAM, sabem o que é que é? João, Sérgio, não, só, 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 mesmo que a professora disse, só a início. STEAM é, Science, Technology, Engineering, Arts, and Math, and Math, é, portanto, eu e a Patrícia, somos técnicas de STEAM, é, tudo que tem a ver com ciência, tecnologia, engenharia, artes, e matemática, portanto, é tentar envolver, todas estas, para mim, na minha, a acessão, é tentar envolver o método científico, eu não sabia que era uma técnica de STEAM, quando trabalhava na Gulbenkian, mas só porque é uma pedagogia que utiliza estas técnicas todas e tenta utilizar esta sabedoria e experiência de uma maneira pedagógica. Eu já fiz workshops, eu estava cheia de medo, aprendi a fazer workshops de robótica, mas é muito fácil, eles utilizam o coding, vocês já devem saber, fazer, programar por blocos, coisas que, opa, a internet é um mundo, há imensas coisas de engenharia, utilizando legos, utilizando essas coisas, e tudo numa, mas numa perspectiva pedagógica, utilizar a ciência, isso que eu já fazia nas minhas workshops, isso, propor um problema, e eles utilizaram o método científico, para responder a esse problema, portanto, isso é uma técnica de STEAM, existem outras, iScope, outra escola moderna, portanto, isto já é muito, coisas que eu tenho que ler, mas é um projeto educativo, muito, muito importante, e tentamos definir competências, e um grupo etário, para isso, e pronto, isto é só a timeline, que nós tentamos fazer, agora já estamos quase, a completar um ano, estamos a desenvolver, referenciais, relatórios, que depois possam ser publicados, vlogs, eu publico coisas na internet, muitos produtos, produtos que depois, depois mais tarde, até possam ser comercializados, e depois, temos que ter atenção, uma coisa, uma área importante, e gira, que vocês também podem seguir, é a parte de tecnologia, transferência, a propriedade intelectual, a tal ética, IPI, como é que se utiliza, como é que na área das ciências, há um enorme, um mundo enorme, sobre a propriedade intelectual, e como é que se depois, cria patentes, sobre os kits, sobre os genes, mas isso tudo, é uma área, é outra, dava outra palestra, completamente diferente, mas que eu estou a trabalhar, e é um, e que estou a trabalhar, também no IMCA, porque é muito, muito interessante, a trabalhar a ciência, neste prisma, e pronto, o IMCA, na IMCA, porque é como a enzima, o enzima é feminino, confiamos, e gostamos das pessoas, e acreditamos em que toda a gente, eu, a mim, foi-me dado sempre, esta coisa, de ter, uma nova oportunidade, uma nova, e a Patrícia, eu conheci a Patrícia, num gabinete, de, do hospital, quando ela trabalhava lá, e eu estava desempregada, e disse, eu nunca vou ter, oportunidade, e a Patrícia dizia sempre, vais, tu vais conseguir, tu vais conseguir, e ela, nunca, nunca, deixou de acreditar em mim, e, e isto, e, por organizações destas existirem, e eu acho que se tem um papel, de, de ser embaixadora, e isso tudo, por organizações destas existirem, eu tive, uma oportunidade, e consigo, e estou muito feliz, pronto, estou disponível, a responder as vossas questões, que tiverem, João, Sérgio, eu não tenho nada, é um percurso, muito, muito conversador, muito conversador, mas mais ou menos, não sei muito, no tópico, portanto, não consigo acrescentar, claro, estou a brincar, eu, o que eu vos posso dizer, isto é como um relato, de experiência, nas reuniões, às vezes, o que acontece, isto, eu comecei, como estudante, da Universidade, de Lisboa, e, hoje, sou técnica educativa, numa organização, não governamental, e, isto é um percurso, não tem nada, houve alturas, que foi duro, que eu pensei, eu não vou conseguir, eu tive mal, e, eu tive mal, mas agora toda a gente tem problemas, e toda a gente, ah, vai, caixa, não sei o quê, e o Covid, e assim, oh, mas houve alturas que eu pensei que eu, eu não ia conseguir, tive vários empregos, recebidos verdes, trabalhar em diários, se tu vires, o doutoramento e o trabalho de bancada, acaba por também te dar essa estaleca de resistência, uma estaleca de resistência, não é? Muito. Porque, às vezes, pronto, eles têm um bocadinho o exemplo este ano, das coisas não terem funcionado, e termos estado ali imenso tempo a marcar, e tal, mas aquilo não é nada, comparado com o que, eu não quero propriamente também lhe estar a dizer, que, ah, é tudo uma desgraça, que não é, obviamente, mas, para chegar a um resultado positivo, como aquele que tu tiveste, foi horas e horas e horas e horas, e acho que, às vezes, pronto, e aguentar muito a dizer, eu só fui fazer doutoramento, porque não tinha emprego, não era um objetivo meu, fazer o doutoramento, só que, quando hidratei-me, e tive bolsa, pensei, entre fazer o doutoramento, ter um ordenado, pelo menos, durante 4 ou 5 anos, e aumentar o meu conhecimento, pronto, é melhor do que estar desempregada, e foi, mas, na verdade, quando eu, tive à espera, para ir 10 ou 15 anos, para fazer aquilo que eu faço hoje, pronto, mas... eu também tive à espera, quase, eu acabei, eu terminei em 2006, 2006, e estamos em 2022, e só, só agora, é que eu estou, eu fiz, durante a Globo, mas há outra coisa, que eu gostaria de dizer, é o ambiente de trabalho, agora não se fala em ambiente de trabalho, isso tudo, eu... provavelmente trabalhei em casa, no computador, não, mas temos relações online, e às vezes, eu acho que nada substitui, a reunião, olhos nos olhos, e presencial, o que se diz no momento, a linguagem corporal, essas coisas todas, é importante, eu, por exemplo, como estava a trabalhar, estou a trabalhar num projeto europeu, 20% do meu tempo, tem que ser em presencial, e quando eu estou com a minha colega, a outra técnica, a nossa linguagem, a nossa maneira de ser, aqueles momentos, agora durante estes dias, eu estive com ela, e nós queremos aproveitar, para nos conhecermos, ali naquela altura, e eu queria partilhar com ela, o que era a Ciência Viva, o que era a Fundação Champalimau, porque ela é brasileira, não é? Eu queria, num dia, desportajar a informação toda, mas porque, porque esses momentos agora, que estamos pessoa a pessoa, são preciosos, e são muito importantes, por isso que nada, substituto presencial, nada mesmo, mas, mas agora, e, e o que é que acontece? Acontece que geramos muita ansiedade, por esses momentos, eu sei que no dia, em que vou ter trabalho presencial, durmo pior, porque, porque a ansiedade, é a mesma coisa, a ansiedade para o dia de Natal, ou a ansiedade para a passagem de ano, é, eu crio aquela expectativa, de ter uma reunião presencial, ou de, não é, de ir a um date, não é? Porque, agora já, temos estas ferramentas online, mas, não sei, na vossa geração, ou como é que vai acontecer? Eu acho que eles, devem sentir um bocadinho diferente, porque, bem, eles não, vocês o primeiro ano, e o segundo talvez não, mas o primeiro ano, fizeram todo presencial, não tinham as coisas online, pois não ainda? no primeiro, no primeiro era tudo presencial, quer dizer, começou, só no primeiro semestre, quando no segundo semestre já. Sim, não, nós tivemos o primeiro ano inteiro, completamente presencial, e depois o segundo é que tivemos. Pois, mas imaginei, vocês estão a apanhar um bocadinho, mas se calhar, mas imaginem agora, tudo online, deite online, fazes tudo, estás o dia todo em pijama, não sei o quê, falas com a tua namorada, e depois só a vês, naquela altura, rapá, isto é... Olha, agora sim, na Netflix, não sei se vocês têm a Netflix, mas acho que só está na Netflix, do Don't Look Up, vocês já viram? Mas o meu pai continua, está sempre a falar desse filme. Eu já vi. Eu acho, é uma caricatura fantástica, aos tempos atuais, de tudo ali, agarrado ao telemóvel, e posterior, tipo, é muito mais importante saber, como é que eu vou ficar, do que, pá, se o meteorito vem aí, vai arrebentar com isto, e vamos morrer todos, mas, pá, eu tenho, é mais importante ser eleita, e, pá, vai ser eleita, para que, se depois, não há, não há ninguém, pá, pode, é muito estranho, é muito, eu hoje vou sair à noite, às seis e meia, com a minha, vou tomar um copo com a minha, a minha colega, mas eu estou super empolgada, com a minha, com a minha, a técnica, a brasileira, a Raquel, e, vamos às duas coisas, e, porque ela, também, chegou há pouco tempo, e está a se tentar integrar, mas acho que vai ser giro, vamos encontrar-nos na Bertrand, pronto, mas, é, às vezes, parece que estou num filme de ficção, porque nós vivemos numa realidade, completamente diferente, e, e, e a geração dos meus primos, sim, mas, eles, eles já cresceram com telemóvel, nós não tínhamos, nem telefone fixo em casa, às vezes, mas, pronto, isto é um, eu acho que, o que eu posso partir, com a Lusófna, é um testemunho, uma experiência de vida, uma experiência, o doutoramento, há capacidade de resiliência, de, dizer, tu és capaz, ter que escrever uma, dissertação no fim, conseguir imprimi-la, fazê-la, o nosso orientador, o que quer, formatar, horrível, pois pensas, o computador vai abaixo, e perdes tudo, e que, estás com o computador, e assim, é difícil, ter concentração para escrever, eu não sou, e eu sou de ciências, eu sou de letras, não sei escrever muito bem, quer dizer, nunca foi, a única negativa que eu tive, era a portuguesa, mas pronto, mas, não, 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 é, 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 todo um desafio que te impõem, e tu pensas, se eu acabo isto, eu consigo fazer qualquer coisa, portanto, era um bocado mais assim, e, e, eu acho que, ah, uma coisa que eu quero agradecer, à Fundação Gulbenkian, porque, eu, eu participei num programa, isto é falar-vos passado, e, não sei se, ontem deu, acho que um programa da Maria Mota, na SIC, não sei se fiz, Patrícia, podem puxar para trás, que, então, eu, e isto eu quero prestar homenagem, ao Mariano Gago, e ao Jorge Sampaio, porque, se não, eles não tivessem ganho as eleições, nesse ano, eu não tinha doutoramento, então, eu, eu, o meu doutoramento foi um bocadinho diferente, do da Patrícia, porque, e, a estes programas de doutoramento, foram fundamentais, e definiram a ciência no nosso país, ou o Simas é hoje, ou o Pedro Simas, ou o Miguel Castanho, a Maria Mota, estes nomes que agora toda a gente fala, e toda a gente conhece, então, eu, concorri, eu, acabei o estágio, fiz uma dissertação, já tinha dois artigos, em, em revistas científicas, internacionais, toda a croma, e, e, agora, o que é que eu vou fazer? Não sei, também estava com a mamãe Patrícia, não sei o que é que eu vou fazer, e eu ouvi falar de um programa de doutoramento, em que podiam ir, físicos, matemáticos, gestores, economistas, mas que aquilo era muito difícil de entrar, e eu pensei, eu, eu, eu escrevi uma carta, escrevi uma carta, copiada das minhas colegas, assim, tipo, patchwork, no manto de retardos, porque eu não tenho, assim, também um grande, muito jeito para escrever, e, e, escrevi uma carta, que era na Globo, que era ali em Oeiras, que a parte da ciência, muita gente não sabe, mas a parte da ciência, era em Oeiras, é o instituto, com o bem-quinto ciência, é um instituto, que era em Oeiras, e eu ouvia falar, que aquilo era só super doutores, e eu, eu não sou super nenhuma, eu, eu sou muito insegura, eu estou a ser super honesta, eu sou muito insegura, e nunca pensei que ia entrar, e então fui, e aquilo era de centenas de pessoas a concorrer, era o sétimo ano que aquilo existia, eram médicos, só cromos, aquilo era muito, pronto, assim, nerds, todos, e eu concorri, escrevi, e, e chamaram para a entrevista, eu, no dia anterior, tinha um namorado, e eu a jurava, porque é que eu me fui meter, eu vou para esta entrevista, aquilo é, porque é que eles me vão, eu fiz uma entrevista, com uma amiga da minha mãe, discutimos, sabes o que é o erro de descarte, e eu, não, é o livro do António Damage, tens que saber deste livro, tens que saber daquele livro, aquilo há entrevistas em francês, aquilo há entrevistas em inglês, e eu estava nervosíssima, nervosíssima, era a oral mais importante, que eu possa já ter tido, e então, fui para essa entrevista, foi o professor António Continho, que me interessou, que é um grande imunologista, e ele, desculpa-se um bocadinho, vocês vão ter outra aula, a seguir? Eu acabo já, ok, está bem, então é só para dizer, ele entrevistou-me, e só falámos de cinema, de Netflix, só falámos de Alia Kazan, dessas coisas todas, e eu fui de feiras para o Algarve, e depois recebi um telefonema, no telemóvel, na praia, a dizer que tinha sido selecionada, e a partir daí, comecei esta aventura. Pronto, foi uma aventura, foi espetacular, e quero agradecer, ou a Sampaio, ou a Mariana Gago, que fizeram com que estes programas, de doutoramento, tivessem sucesso em Portugal. Sim, a FCT existe, graças ao Mariana Gago, é verdade. Pois, e nós, eu tive a bolsa, e consegui ir para a Inglaterra, esses sítios todos, e estudar da maneira que estudei, e fiz estas coisas, graças, ao Mariana Gago, e ao Jorge Sampaio, e a, e a essas pessoas, que lutaram pela ciência em Portugal, e agora podemos ouvir, o Simas, e esta gente a falar na televisão. E ao, e ao, e ao pediologista, aquele professor de pediologia, agora não me recordo no, o nome, ele não foi meu professor de pediologia, da Faculdade de Ciências, que trabalha afintamente, na Covid. Obrigada. Muito obrigada, Patrícia, adorou esta aula. Obrigada, por não terem aparecido muitos, mas pronto, é o, o normal. Alguns, todos, ter outras aulas, não sei. Pois, pronto, olha. Mas acho que foi bom, para os dois deles. Obrigada, dá-me um beijinho, tudo que se bem, um bom ano para vocês. Obrigada, igualmente. Tudo que se bem, um beijinho. Olha, Patrícia, pois envia-me, o vídeo. Obrigada, Patrícia. Obrigada a todos, e até para a semana. Vá. Até para a semana. Obrigado. Bom ano. Pode ser. Tchau,